Passou debaixo da ponte, né? O filminho. A gente vai criar assim, comboio das menininhas agora, hein? Mas não, os barmanchos. Não, comboio das menininhas não dá, ó. Das garotas, pronto, das garotas. Das gurias. Gurias, isso. Putz, da hora, da hora. Aí vão achar que só vai ter as loirinhas do sul. Não é? Só na alemã. É. Na alemã. É. Na alemã do olho azul. É. As loirinhas. Ah, onde vocês estão? Tamo esperando você. Ah, já tão indo, né? Tá de vela aí, Dani? Tô. Tá de vela? Tô vendo vocês dois juntinho aqui. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Ah, deu dano. Agora eu vi, deu dano mesmo. Tá com dano. Pois é, eu falei. Tá com dano? Tá com dano, Cassio. Tá. Tá. Porque é Pro Mods. Esse perfil é velho. Acho que eu não alterei. Ah, agora deu dano. Agora eu vi. Ih. Olha que massa do lago. É mesmo. Ainda com desnível aqui, ó. É, o Pro Mods é melhor que o EA. Ah. Sem dúvida. E a raça tem só nome, só. Os caras copiam a Europa e colocam lá. São Paulo. Aí coloca as placas. Florianópolis, São Paulo. Mas... Guarulhos. Guarulhos. Aí pega lá Kiev. Pronto. Guarulhos. Kiev. É, um exemplo. Que é feio. Só porque é feio. Kiev é a loja que vem de malagem perto de casa. Mas Kiev não é não, Crânia. É. Não, foi um exemplo. Eles pegam a cidade lá, toda estranha lá e colocam lá. São Paulo. E aí coloca só duas lombadinhas. Uma lencada. Uma lencada. Uma lencada. E aí. Virou, virou, virou. A Dani girou aqui. Ó, mas como você capotou numa curvinha tão simples como essa? Eu acho que eu tô com pouco, né? Não, né? Não. Tá ruim, meu. E aí? E agora? Vai dar câmera zero? Tem que voltar a save, porque... Não, câmera zero. Só pra desvirar. Ou estragou muito? Não, estragou muito. Ixi. Já tá em cima? Vai ficar esperando. Tem duas vacas aqui grudando. Não, tá muito quente aqui a placa de vídeo. Ixi. Quanto que chega a sua, Gil? Agora tá 85, agora. O normal mais 60. Deixa eu ver o quanto que tá a minha. 75. 75. Não, mas não mais 65, 60. Não passa de 75 a minha. Acho que o meu chegou nos 90 fácil. Tá louco? 90 a minha reiniciou o PC? A minha tá 65. A minha tá 65. A tela azul, sabe? Uhum. A terceira vez, eu deixei o fone desligado e fui jogar. Deu pela azul reiniciou o PC, cara. Isso é louco. Agora sim. É... Quanto que tá consumindo mais ou menos de potência? 80 watts mais ou menos? Ou não aparece no seu? Aqui... Aqui por enquanto tá 50%. Tô apaga de vídeo. Não, não. É, watts. Aparece pra você? Ah, não. Só o hertz e a porcentagem e a memória. Ah... Árvores bonitas agora, não é? Parece São Paulo. Vou apelidar essa cidade aqui de São Paulo. Fazer igual, não é? Vernon. Tem até uma placa aqui na entrada da cidade. Pode passar, Dani. Espera aí. Vou ver se ali embaixo é empresa. Vai fazer o quê? Felipe. Vou ver se ali embaixo tem empresa pra eu comprar a câmera. Ah... Tem dois e quantos lugares são? Acho que uma é. Aham. E caramba. Ah, é panorâmica aí. Cadê? Vamos lá ver. Ah porra, alguém voou? Não. Não voou não. Um carrinho voou. Um carrinho voou. Ele caiu lá no lago. Acho que eu tive que desviar. Acho que é o que empurrei ele, hein. Ué, que que tá estranho o caminho aqui pra mim. É, vai reto. Ixi, eu tô com... Ruta ativada... Ah, o tempo que será... Nuby? Ai... 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 Nenhum... Nenhum aqui é... Um é Point View e o outro é... Outro é negócio de contratar motorista. Aham... Nossa, errei Point View. Agência de emprego. É, agência. Pode ir caso. Agência de... Pode. Pode ir. Não, pode ir você. Ah, eu? Não, vai você. 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 Fernão. Tá vindo aí, Gil? Tô vindo Point View. Ah... Eu tô indo. Nossa, essa viagem 3 Point View? É... Tô louco, aumentou pra 442 km? Não, 55. 57 aqui. Ué, o meu tá... Ah, acho que tá... O meu tá às 57. É... Nossa, que estranho. Não, não tem jeito. Não, não tem jeito. Não, não tem jeito. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Achei de água aqui. Achei de água aqui. Mestre mandou. Mestre mandou. Matar todo mundo. E o... Quando você começa, eu me desculpe? Não, eu tô esperando agora a empresa. Hoje é a quinta? É que assim, no primeiro e-mail Tava lá, começo 4 do 4 Beleza, só que a mulher A gente vai agilizar tudo pra você Pra você começar na Bom, antes, falei, tá bom Aí Enquanto a gente pegou uns documentos Eu já fiz um exame e tal Eu só não acordo É, mas amanhã já é primeiro Só segunda mesmo Eu acho Então, mas como eles funcionam Dia de sábado, eu acho, domingo Não é aqui, não Será que... Então, é É complicado, né Amanhã é dia primeiro Mas eu não queria começar dia primeiro Por quê? Eu queria começar segunda-feira, né, mano Já, aqui na semana Eu vou começar no primeiro dia do mês, né Ixi, alguém voou lá atrás Eu sei que deu um lag aqui É, alguém voou Ô, ô, ô Tem mais um point view ali Mais um? É Tem mais um ali na frente Ué, o obscuro tá lá na frente Eu passei faz mó cota Tá no point view É, ele tá no point view Vou esperar vocês aqui Olha, já tô chegando Uhum Que diferente Aqui no lugar Nossa Sai Ah, mas que porra, mano Fiz a viagem toda de boa E chegou no final O NPC bate no meu caminhão 10% de dano Nossa Caralho, velho Ó, tem uma promoção aqui da Lacta É, de ovo de Páscoa Tava R$ 89,95 Agora a promoção é 240 gramas, tá Nossa Agora na promoção tá R$ 89,90 Ah, peraí Pelo amor Ah, 5 centavos Tá que nem o desconto do Viveria, meu É R$ 5,00 de desconto, né R$ 5,00 de desconto Não tem Ó, quando vocês chegarem aqui Toma cuidado Tem uns caminhões aqui Que ficam tendo a passagem Colocados propositalmente Oxe, o freio não pega mais não, é? Freio, pra que freio? Se não se capota, mas não breca Ó, Gil tá vindo aí atrás Nós morre, mas passa bem Ué, tem uns cones aqui É, no meio da rua É cone, eu morro de coisa Que louco, o caminhão Ué Que literal, gente São os caminhões descarregando aqui Vem E que é isso, é um condomínio? É, tão construindo as casas Mas dá pra ouvir o cara batendo o martelo Pampampampam Finalmente chegamos Cheguemos Bom, mais uma? Bora Bora Claro Melhor pegar aqui mesmo, né Pra não ter que ficar rodando muito Dar risco de pifar o negócio aqui Não, a Dani quis falar no ProMods Ah, sim Com certeza Enjoei de mapa padrão, gente Eu também, eu também Mas vocês não rodaram 100% ainda? Como enjoou? Como é? Eu rodei 80% no Aerotruck E 85% na América Então, ainda falta Eu já rodei, eu já rodei 10% Quanto? 110% Por quê? Em cada um Deixa eu ver se tem uma aqui mesmo nessa empresa Vamos ver lá É, quando vocês pegarem eu copio Porque eu tive que mudar de caminhão Porque eu não gostei daquele caminhão que eu tava Ah, você vai copiar Você Eu vou te ver se tem uma aqui mesmo Eu vou te ver se tem uma aqui mesmo Eu vou te ver se tem uma aqui mesmo